A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha irmã, que está acompanhando a série Vencendo. Hoje nós estamos no segundo dia da série. Eu sou a missionária Karina e eu quero trazer para você, hoje, a série Vencendo, falando sobre vencendo na terra de gigantes. Quando o povo de Deus estava para entrar na terra prometida, Moisés enviou doze homens para espiar a terra e ver como era antes de tomar posse. Depois de quarenta dias observando a terra, trouxeram notícias e também frutos colhidos daquela terra. A origem desses gigantes está relacionada com Gênesis 6, versículo 1 ao 4. Você pode conferir na sua Bíblia. Meu irmão, minha irmã, qual é o gigante que você tem enfrentado? Qual é o gigante que está sobre a sua vida te colocando medo? Eles relataram a Moisés que foram a terra a qual ele os tinha enviado e de fato era uma terra que manava leite e mel e trouxeram os frutos dela. Deus, ele havia prometido aquela terra ao seu povo, a terra que manava leite e mel. Levítico 20, versículo 24. Deus, ele cumpriu sua promessa, mas eles, depois de ver tantas maravilhas, mesmo assim tiveram medo. Eles subestimaram a grandeza do nosso Deus. Deus, eu quero te dizer neste dia, não se esqueça o tamanho do seu Deus, que ele excede a tudo. Ele é o Criador de todas as coisas. Nunca haverá um problema que Deus não possa resolver, porque ele, ele é maior do que tudo. Não superestime o tamanho dos seus problemas. No versículo 28, a palavra diz, mas o povo é poderoso e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, que eram gigantes. Os espias engrandeceram os gigantes, mais ainda do que já eram grandes. Sua baixa estima os fez sentir tão pequenos, que disseram que Éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. No versículo 33, antes que os gigantes vissem eles, eles já se viam pequenos diante deles. A nossa visão, muitas vezes, nos diminui. E esta é uma estratégia que o inimigo usa. Engrandecer os problemas e diminuir a sua autoestima. É por isso que uma torcida forte consegue motivar seu time e desmotivar os seus adversários. Não aumente as coisas, nem se diminua diante delas. No versículo 30, diz assim, então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse, Vamos subir agora e tomar posse da terra, porque perfeitamente somos capazes de fazer isso. Dos doze espias, dez falaram mal da terra prometida e somente dois a elogiaram. Crendo nas promessas, e somente esses dois entraram na terra prometida, em Canaã. Os dez disseram que seriam devorados pelos gigantes. Mas Caleb disse que eles que o devorariam, como comer um pão. A garantia da vitória era a presença de Deus com ele. A garantia da sua vitória é a presença de Deus contigo. Independente da situação que você esteja vendo à sua frente, independente da situação que você esteja vivendo ao seu redor, a promessa de Deus, ela permanece de pé. E haverá cumprimento da palavra do Senhor na sua vida, se você crer e não olhar para os gigantes, e não temer os gigantes. Nós somos, sim, pequenos, mas a presença de Deus em nossas vidas nos faz grandes. Quando estamos de joelhos, nos humilhamos, somos maiores e crescemos na fé, com a ajuda de nosso Deus. Com Deus, meu querido, minha querida, você é grande. Não tenha medo do gigante. Em 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 40 ao 50, nós podemos ver que pequenos homens fazem, podem fazer coisas grandes e superar grandes desafios. Nós enfrentamos tantos gigantes na nossa vida, nos relacionamentos, as pessoas, a solidão faz as pessoas se sentirem pequenas. Redes sociais, traz a ilusão de ter milhares de amigos, mas na verdade, as pessoas estão sozinhas, diante de um aparelho. Nas questões emocionais, as decepções, as angústias, nos fazem sentir pequenos e fracos. As injustiças que enfrentamos parecem ser gigantes, que nos imobilizam fazendo nos sentir incapazes. Na vida profissional, as exigências, as concorrências desleais, parecem nos engolir num sistema, que parece que é um gigante diante de nós, fazendo-nos sentir como objetos descartáveis. Como você tem visto seus problemas hoje? Se você se sente numa terra de gigantes, não se olhe como o menor ou pior do que nada e nem ninguém. Olhe para Deus. Fique perto do Senhor, porque Ele é maior que tudo. Jamais tenha medo de gigantes, porque Deus, Ele é contigo. Deus te abençoe. E amanhã nós estaremos de volta com mais um dia da série Vencendo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.